Pessoal, sou Flavinha Rodrigues, Flavinha na Estrada hoje está aqui nessa trilha, eu já andei muito, mas de 20 minutos eu acho, com certeza, nessa trilha, porque eu estou indo encontrar o cemitério mais antigo aqui de Santa Catarina, fica aqui em São Francisco do Sul e ele fica nessa trilha, também tem as ruínas de uma igreja. Eu já quase pisei numa cobra, levei um susto bem grande, por sorte a cobra saiu correndo, mas eu fiquei com bastante medo, porque eu nunca tinha encontrado uma cobra nas minhas gravações, e essa semana eu sonhei com cobras, então na hora ali me deu um medo bem grande. Então vamos continuando aqui, para ver se a gente encontra esse local, Flavinha na Estrada, aqui no estado de Santa Catarina, em São Francisco do Sul, trazendo mais essa história para vocês. Música Música